E aí pessoal, bom dia! Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é o dia mundial d'água! E aqui em casa a gente faz a nossa parte. Quando a gente toma banho, a nossa água cai aqui nessa bacia. Depois a gente vai lá, pega com um balde a água que estiver aqui e vai botando nesse latão. E a gente usa essa água aqui do latão pra dar descarga aqui na privada. Gostou da ideia? E assim você comuniza a água e ajuda o nosso planeta. E essa foi a dica rápida de hoje.